Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Então no próximo dia 29 de maio, a partir das duas e meia aqui na Praça Central, a gente espera vocês, estaremos aqui com o nosso brechó. Quem quiser trazer doações no dia de ração, de medicamentos, qualquer tipo de alimento e doações também em dinheiro para que a gente possa castrar os animais, roupas também, nós estaremos aqui recebendo essas doações e vendendo essas roupas que a gente já arrecadou. Vai das duas e meia até as cinco da tarde.